Música O carnaval do governo de estado abaixou as colas e além disso trouxe a diversidade das músicas Pois é, sobre isso que a nossa turma quer falar agora Muitos se perguntam, ah, qual é a música do carnaval? Quero jogar essa peteca pra você pai, qual é a música do carnaval? Você dá aquele grande que não pega ninguém, como é que é? Eu sou casado, respeito minha esposa, ela confia em mim É evangélico também Ai que delícia, que delícia ser viado Vamos ser viado, que viado é um pavado Velho, solteiro até o fim Quem foi lá foi, quem não foi tá aqui, solteiro, porra Eu sou irmão de Deise Washington Irmão de Deise Washington Quem vem aqui, quem com esse olho mesmo? Blues O que é que você acha dessa diversidade da música, né? Que tem uma rocha, que tem um pagode Maravilhoso, essa diversidade é ótima Qual é a música do carnaval? Acho que a música do carnaval vai ser banzeiro A Daniella, a Daniella Por quê? Porque ela resgatou a cultura do Pará Quero ver, quero ver Essa é nova, essa é nova Acho que com certeza essa é a música do carnaval É, pronto Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, oi! Peraí, peraí A música do carnaval é qual? Da MC Loma Vamos cantar Espera um pouquinho, a gente vai cantar Cara, na minha opinião, pra mim, é hipnotizou da harmonia Sou fã da harmonia, respeito muito a filosofia harmonia Você vai ficar e rebolar As opiniões estão divididas Mas não vamos deixar de curtir todas elas, né? O importante é vir pra Folia Se divertir com segurança e sabedoria Tem programação pra você Até terça-feira Comenta, deixa seu like Porque a clima aí é isso, né? Cobertura total do carnaval de Salvador